Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Hervest Moon Seguinte galera, continuando do dia exato que eu parei do último vídeo Então no último vídeo nós concluímos a segunda expansão aqui da fazenda, né? Fizemos aqui a cozinha Então vamos lá, vamos continuar, dia 22, terça-feira, verão Vou ver rapidinho aqui se vai chover amanhã E aí como é terça-feira, tem um canal novo que surgiu aqui Que aliás eu nem sei se já estava disponível esse canal Só que se tivesse não ia adiantar muito porque eu não tinha cozinha ainda Que é o canal de culinária Onde ensino algumas receitas Que nem aqui por exemplo é o suco de vegetais E ali fala os ingredientes Fala também alguns vegetais extras que eu posso colocar Os utensílios que eu vou usar Mas isso eu quero deixar para uma outra ocasião Então tá, vamos lá, né? Se eu não me engano hoje é o dia, né? Que vai nascer os abacaxis Tenho quase certeza disso Depois eu mostro pra vocês, né? Vamos ver se nasce ou não o abacaxi hoje O que seria bom porque Eu andei pesquisando aí Descobri que depois que você faz a primeira colheita de abacaxi Demora mais seis dias Pra fazer... Pra... Pra você poder fazer A segunda colheita Então vai dar pra fazer mais uma colheita depois Ainda nesse mês O que é bom, né? Porque abacaxi, cara É sensacional, velho Dá dinheiro pra caramba É uma das coisas que mais dá dinheiro aqui no jogo Eu acho que é abacaxi e batata doce Só que batata doce é no outono Então como eu falei, né? O abacaxi tá tudo aqui, ó Já tá no ponto já de colher e vender Então essa vai ser a grande tarefa Aqui nesse primeiro dia Ah, entrei aqui no galinheiro E... Teve um inscrito, né? Se eu não me engano o nome dele é André Que disse aí Uma coisa que eu não sabia Que você não precisa alimentar os pintinhos Então se você... É... Se você deixar De dar comida pros pintinhos Dar somente pras galinhas crescidas Não tem perigo deles ficarem doentes E depois morrer Então valeu André pela dica Eu vou... Eu não testei ainda Mas eu vou confiar No que você falou, né? Então tomara que seja verdade Porque aí economiza um pouco de... De comida de galinha Economiza um pouco de... De dinheiro também, né? Claro que é pouca coisa Mas tá valendo Ai, ó... Ah tá, já tem, né? Tinha esquecido Então já tem um ovo aqui pra chocar Então... No caso aí vai ser a minha última galinha Depois o galinha vai estar Na sua lotação máxima E se vocês tiverem alguma dica Galera Apesar... Assim... Eu não quero me gabar não Mas eu acho que eu sei Bastante coisa A respeito desse jogo Porque eu já joguei várias vezes Desde a minha adolescência Jogava direto lá no Play 1 Agora eu fico jogando emulador Já joguei até no Play 3 Então eu já joguei várias vezes Esse jogo Mas... Apesar disso Eu não sei de tudo Então se vocês souberem De alguma coisa aí Mesmo que... Ah... Eu queria falar Dar essa dica pra ele Mas eu não sei Se ele já sabe Ou se não sabe Não tem problema não Diga aí nos comentários Às vezes vocês acabam Dando uma dica aí Que eu não sei Isso ajuda muito Aqui na minha série De gameplays De Hervestmon Tô bastante curioso Pra saber Quanto que eu vou receber De dinheiro Hoje O que eu sei É que cada unidade Desses abacaxi Eu vou receber 500 gold Então realmente É bastante coisa Hoje eu até queria levar Vinho lá pra Karen Só que é terça-feira Eu sei que o mercado Vai tá fechado E aí Quando o mercado tá fechado A Karen Ela não fica num lugar só Ela fica em lugares diferentes E eu não sei Exatamente qual que é A agenda dela Em que lugar que ela vai estar Em determinado horário Então eu prefiro Não levar nada Pra ela hoje Vou dar uma folguinha Pra mim mesmo Em relação a essa tarefa Mas as outras coisas Eu vou fazer normalmente Depois que eu terminar Essa colheita aqui Eu vou ter que regar Toda a plantação aqui Os 16 canteiros E depois eu tenho Que ir atrás De mais madeira E aí quem sabe Galera Se eu conseguir Uma quantidade boa De dinheiro Talvez Eu consiga já Contratar o Gold Pra fazer a próxima expansão Que eu acho Que é até bem cara Essa próxima expansão Que é a do celeiro E talvez Eu até compre Uma vaca Ou uma ovelha Ou quem sabe Até uma de cada Mesmo Aproveitar que eu já Vou estar esbanjando Dinheiro já Então tá Agora é a parte Mais chata do jogo Vou ter que Regar toda a plantação Aqui E aí é assim Que eu terminar Eu volto com vocês Aí beleza Então tá galera Tô finalizando Os trabalhos Aqui Pode ver Que já tá Bem tarde Já Eu tava terminando De conseguir Mais madeira Então vou dar Uma chegada Aqui na fazenda Pra encerrar Esse dia E já mostro Pra vocês Quanto que eu recebi De dinheiro É Eu tava Com 7,700 Eu não mostrei Pra vocês Mas eu tava Com isso Antes E agora Eu fui Pra Olha lá 23 mil Quase 24 mil 23 mil 996 Cara Dinheiro pra caramba E eu tenho 556 De madeira Cara Eu não tenho Certeza Eu acho Que não vai dar Pra contratar O Goats Ainda Por causa Da madeira Se fosse Se o problema Fosse dinheiro Até dava E também Eu não gosto De ficar comprando Madeira do Goats Porque não tem Não faz sentido Eu ficar Comprando Gastando dinheiro Comprando madeira Se eu posso Conseguir de graça Então Eu acho Que A A expansão Do cereiro Vai demorar Mais um pouquinho Talvez Se eu conseguir Madeira Nesse vídeo Talvez Eu consiga Pelo menos Contratar O serviço Do Goats Mas não garanto Não Vamos ver Mas até Que com o dinheiro Que eu tenho Dá pra fazer Outras coisas Eu tava Enquanto eu tava Jogando em off Eu tava pensando Até que seria Bom já Já expandir O level Da marreta Deixar pelo menos Do bronze Pra quebrar Algumas pedras Grandes Que estão espalhadas Pela plantação Ou se não Tentar expandir Deixar o Machado No máximo Também Porque daí Agilizaria O processo Pra mim Conseguir Mais madeira Porque Se eu deixar O machado No máximo Com uma Machadada Só Eu consigo Quebrar Um tronco Ia economizar Tempo Ia economizar Estamina Do personagem Também Então Hoje Eu já Vi que nasceu Tomate Então Tem mais Uma graninha Que eu vou Conseguir Hoje Então Vamos lá Vamos fazer A colheita Aqui E também Não posso Deixar De De levar Presentes Pra Karen Hoje Dá pra Levar Alguns Vinhos Pra ela Também E também Tenho que Lá conversar Com o Goulds Pra saber Direitinho Quanto Que ele Vai Cobrar Pra Fazer A próxima Expansão Eu não sei Eu acho Que amanhã Dia 24 Que vai Ter o Festival Dos Fogos De Artifício Lá na Praia Depois Eu tenho Que dar Uma olhada No calendário Pra ter Certeza Cara Eu tô Meio Por fora Dos Eventos Aqui Da Vila Eu acho Tenho quase Certeza Que é No dia 24 Do Verão Mesmo Tá Deixou Fazer A regagem Rapidinho Aqui E só Depois Lá Pelo Quando Estiver Dando Quase Meio Dia Eu tenho Que ir Lá Comprar Mais Pra Levar Pra Karen Antes Que a Dega Feche Caramba Errei Aqui Nossa Enche Enche O saco Esse Mato Que Fique Nascendo Em Volta Da Plantação Cara Tem Que Ficar Todo Dia Cortando E É Uma Trocação De Ferramenta Também Nossa Vai Dar Está Estourando Tempo Já Acho Que Vai Fechar Em Essa Dega Puta Tem Que Correr Lá Agora Não Vai Dar Tempo Não Adianta Caramba Dei mancada Agora Perdi Totalmente A noção Do Tempo Vai Fechar Não Adianta Funciona Até Meio Dia Pode Ver Aqui Fica Aberto Só Até Das Nove Até As Doze Que Mancada Vou Levar Flor Para Ela Mesmo Terminar De Regar Ali Nossa Eu Nem Alimentei As Galinhas Ainda Não Posso Esquecer Está Aqui Para Baixo Já Reguei E Agora Fica Dando Lag No Jogo Beleza Tá Bom Vai Depois Eu Alimento As Galinhas Deixa Eu Dar Um Pulinho No Goats Primeiro Para Saber Certinho Quanto Ele Vai Cobrar Será Que Ele Está Aqui Fora Não Está Lá Dentro E Aí Goats Não Tá Ele Vai Pedir 6.800 Ah Então Dá Tranquilo 6.800 E 500 Peças De Madeira Legal Então Dá Né Puta Vou Fazer Isso Já Então Ainda Me Sobrou 17.000 É Se Eu Fosse Comprar Uma Galinha Aliás Uma Vaca E Uma Ovilha Eu Ia Gastar 10.000 Só Que Aí Tem As Ferramentas Também Que Eu Teria Que Usar E A Comida E Agora Será Que É Uma Boa Eu Acho Que Sim Viu Só Que Eu Vou Deixar Para o Próximo Dia Antes Eu Quero Fazer Outra Coisa Eu Vou Ver Se Eu Consigo Uma Pedra De Bronze Ah De Primeiro Eu Já Consegui Já Cara Já Tá Tão Tarde Que Eu Não Sei Nem se Vai Dar Para Levar Flor Para Karen Ainda Hoje Deixa Deixa Dar Um Pulinho Rapidinho Para Pegar As Flores Porque A Karen Eu Acho Que Na Parte Da Noite Pelo Menos Ela Vai Estar No Restaurante Então Não É Tão Difícil De Encontrar Ela Ainda Hoje Então Também Se Eu Não Consegui Entregar As Flores Para Ela Não Der Tempo É Eu Posso Guardar As Flores No Gabinete Lá Da Casa E Eu Deixo Para Entregar Amanhã Para Ela Então Amanhã Vai Ser Uma Gastação De Dinheiro Também Porque Com Essa Pedra De Bronze Eu Vou Eu Vou Pedir Para Saibara Espera Deixa Eu Deixar Essa Flor Fora Senão Eu Não Consegui Quebrar Aqui Eu Vou Pedir Para Saibara Expandir A Marreta Então Aí Já Vai Mil Golds E A Vaca E Ovelha Que Eu Quero Comprar Aí Já Vai Mais Dez Mil Fora Que Tem A Ferramenta Se Não Me Engano Uma Ferramenta É Dois Mil E A Outra É Mil Oitocentos Tem A Comida Também Dos Animais Que Vou Ter Que Comprar Também Então Amanhã Eu Vou Gastar Bastante Ainda Bem Que Hoje Eu Já Vou Receber O Dinheiro Do Tomate Também Que Eu Acabei De Fazer A Colheita Eu Não Sei Não Tenho Certeza Se Amanhã Já Vai Nascer Milho Também Pode Ser Que Nasça Não Sei Então Então Tá Galera Finalizando Aqui Já Tá Bem Tarde Já Meu Personagem Já Tá Bem Cansado Então Vou Deixar Para Entregar As flores Para Karen No Próximo Dia E Aí O Minério De Bronza Que Eu Vou Ter Que Guardar Para Sexta Feira Porque No Próximo Dia Quinta Feira E O Saibara Não Vai Trabalhar Então Vamos Entrar Aqui Na Casa Deixa eu Mostrar Para Vocês Também Quanto Que Eu Recebi De Dinheiro Fui Para 19 116 Beleza Guardar Aqui Essas Coisas Aliás Eu Vou Deixar Até As Flores Comigo Porque Assim Eu Já Posso Levar Direto Lá Para Karen Não Preciso Pegar Ah Faltou Alimentar As Galinhas Cara Puta Ainda Bem Que Eu Lembrei Isso Lá É Hora De Alimentar Galinha Quase Meia Noite Já Então Eu Tô Com Dois Pintinhos Então Eu Tenho Que Alimentar Sete Galinhas Ah Que Legal Tô Com A bolsa Cheia De Flores Então Vou Ter Que Colocar A Ração De Uma E Uma Que Beleza E Depois Tem Que Vender Os Ovos Sei lá Talvez Amanhã Já Nasce Esse Último Pintinho Aí Eu Tô Meio Perdido Eu Perdi A Conta Dos Dias Que Já Foram Já Beleza Agora Só falta Vender Os Ovos Puta Deve Deve Ter Mais Algum Ovo De Baixo Dessas Galinhas Aí Não Vou Ficar Procurando Não Vou Encerrar Mais Esse Dia Logo Então Vamos Lá Dia 24 Agora Amanhã Vai Fazer Sol De Novo É Como Eu Falei Dia 24 Tem Um Festival Dos Fogos E Artifício Que Vai Rolar A Noite Lá Na Praia Deixa Eu Só Ter Certeza Aqui Vou Acessar Aqui O Canal De Notícias A Noite Festival De Display Seria O que Lançamento Show De Fogos Artifício Não Sei Acontecerá Na Praia Eu Tava Em Duda Se Poderia Acontecer Em Algum Outro Lugar Além Da Praia Tipo Lá Nas Montanhas Mas Eu Acho Que Não Então Tá Vamos Continuar Aqui Não Posso Esquecer Desse Festival Como Como Sempre Não tem Nenhuma Correspondência Pra Mim Ah Nasceu Milho Cara Mas Ficou Dois Duas Unidades Ali Que Não Nasceu Acho Que Foi Alguma Cagada Que Eu Fiz Na Hora De Regar Tá Então Vou Regando Por Enquanto Na Hora Que De Sei Lá 9 Horas Eu Corro Lá Pra Entregar As Flores Pra Karen E Aí Minha Mochila Já Fica Vazia Pra Poder Fazer A Colheita De Milho E Lá Alimentar As Galinhas Hoje Também Já Seria Bom Comprar A Vaca E Ovelha E Na Sexta Feira Que É No Próximo Dia Eu Levo A Marreita Pra Expandir Vai Ficar Bem Legal Tá Depois Eu Termino De Regar Deixa Eu Lá Ver Se Encontra Karen Nossa Ela Nem Tá Aqui Fora Cara Ah Velho Lembrei Mano Hoje O Pessoal Não Sai Pra Rua Né Meu Puta Não Acredito Cara Tô Perdendo Tempo Aqui Eu Pensei Como Festival É A Noite Cara Não É De Dia Talvez É No Mude Aí A Rotina Deles Eles Trabalham Normalmente Mas Nada A ver Cara Nossa Hoje É Dia De Festival Velho Então Fiz Cagada Aqui De Novo Vou Ter Que Ficar Carregando Essas Flores Mais Tá Pra Poder Fazer A Colheita Senão Eu Ficar Igual Uma Bista Tendo Que Fazer A Colheita Unidade Por Unidade Então Vou Guardar Essas Flores Logo É Então É Comprar Vaca E Ovelha Hoje Pode Esquecer Também Cara Impressionante Quantidade De Vezes Que Eu Tava Afim De Fazer Alguma Coisa Só Que Chega No Dia Não Dá Puta Trabalho Que Dá Pra Conseguir Dinheiro Pra Comprar Alguma Coisa Fazer Alguma Coisa Diferente E Quando Consegue Dinheiro Chega No Dia Não Dá Pior Que Até O Dinheiro Que Eu Receberia Pelos Milhos Vai Ficar Pro Próximo Dia Tá Beleza Agora sim Vamos cuidar Das Galinhas Aqui Será Que Até Seis Horas Eu Consigo Conseguir Mais Madeira Fazer A Colheita Do Milho Não Sei Cara Vamos Ver Então Tá Galera Já Deu Cinco Horas Eu Consegui Quebrar Três Troncos Apenas Mas Como Meu Personagem Já Tá Muito Cansado Eu Acho Que Vou Deixar Pra Continuar Quebrando Mais Tronco Amanhã E Eu Aproveito E Já Vou Lá Pro Festival Esse Sim Eu Quero Participar Porque Até Que Legal Zinho Esperado As Seis Horas Aqui Vou Ficar Fazendo Uma Caminhada Em Volta Da Praça Aqui Beleza Agora Vai Dar Até Travou Ali Então Então Beleza O Pessoal Já Tá Todo Reunido Aqui E São Só Os Jovens Só As Pessoas As Garotas Que Dá Pra Casar E Os Pretendentes Delas Então Vou Conversar Aqui Com A Eli Boa noite Zé Grilo Você Veio Na Hora O Doctor As Noites São Legais Mesmo No Verão Então Aqui Já É um Casal Já Que Se Forma Caso Você Não Se Case Com A Eli A Ann Yeah É isso Que Os Fogos De Artifício São Sobre Sei Lá Que Expressão Estranha Que É Essa Cliff Ou Clife Minha Cidade Natal Também Tem Show De Fogos Artifício Nos Verões Ou No Verão Eu Gostaria Que Os Fogos Fossem Lançados Em Diferentes Direções Ah Entendi É Eu Gosto Porque Os Fogos Eu Posso Ver De Diferentes Direções Acho Que É Isso Que Ele Quis Dizer Conversar Com Mary Boa Noite Eu Acho Que Os Fogos Artifícios Já Já Vão Começar Estão Para Começar Vovô Me Disse Que Ele Fez O Tubo Para Tirar Os Fogos Mas Você Não Consegue Ver Daqui É Isso É Verdade Quer Quer Dizer Às Vez Não Né Ah Oi Zagrilo Eu Estava Procurando Adiante Eu Estava Olhando Adiante Para Os Fogos Eu Espero Eu Espero Que Eles Comecem Logo Cara Meu Meu Nível De Tradutor Está Excelente Eu Posso Perguntar Para Popuri Se Ela Quer Assistir Comigo Não Sei Por Que Se Eu Não Demonstrei Nenhum Tipo De Interesse Por Ela Coração Dela Eu Acho Que Está No Preto Deixa Até Confirmar Aqui Está No Preto Ainda Por Que Ela Perguntou Se Aliás Por Que Surgiu A Opção De Eu Pedir Para Assistir Com Ela Se As Outras Garotas Não Surgiu Essa Opção Não Entendi É Agora Que Eu Percebi O Caio Não Está Aqui Parece Que Eu Estou Vendo Ele Estranho Vamos Ver Se A Karen Vai Dar Para Assistir Comigo Deixa Eu Conversar Com Rick Primeiro Aqui Isso Não Seria Um Verão Sem Os Fogos É Realmente E Agora Karen E Aí O Coração Dela Está No Verde Já Tinha Até Esquecido Você Está Procurando Alguém Para Assistir Com Você Ah Também Dá Para Perguntar Para Ela Então Claro Que Vou Assistir Com Ela Essa Gracinha De Garota Ela Aceitou Aqui E Agora Nós Podemos Assistir O Lançamento Dos Fogos Como Um Lindo Casal Eu Gosto Do Fato Dos Fogos Artifícios Vem E vão Em um Instante Mudando Cara Eu tenho que saber O que é shape Eu não sei O que é shape Mudando O shape Eles Morrem Eu não Consigo Colocar Meus olhos Nele Nossa Como eu falei Meu nível De tradução Excepcional Cara É de dar Inveja Aí Então tá O ruim dos Festivais Que acontecem À noite Meus Pais Disseram Que eles Não vieram Aqui Porque eles Podem Assistir De casa Mas aqui É muito Melhor É o ruim Dos festivais Que acontecem À noite É que Depois Que você Sai Do festival Automaticamente Já acontece Já começa O dia Seguinte Então tá Vamos lá Nascimento De pintinho E agora Vem aquele Momento Chato De eu ter Que pensar Num nome Tive que fazer Um corte Por causa Do caminhão Que tava Passando Mas eu Colocou Um nome Bem legal Aqui Então aí Entre galinhas E pintinhos No total Eu tenho Dez Agora Deixa eu Até mostrar Pra vocês Como é Que tá Tá tudo Aqui A Filomena Anabelle A Bertina A Crisália Todas elas Têm Bastante Corações E ainda Tem a Diana A Dolly A Emma A Fifi A Grosélia E a Hannah Beleza Cara Podia Podia dar Uma Chuvinha Praticamente Impossível Chover No verão Até agora Só choveu Uma vez Pelo menos Não veio Tempestade Ainda Graças Me colher, eu acho meio difícil Que haja outra colheita depois dessa Porque cebola Infelizmente eu tenho que plantar tudo de novo Depois que faz a colheita E aí ia demorar alguns dias Então eu nem sei se compensa Mas eu ir lá e comprar Mais saquinho de semente Pra plantar Cara, já vai dar umas 9 horas Já, deixa eu pausar aqui A regagem Pra pegar aquelas flores lá Pra levar pra cara O vídeo inteiro Tentando levar presente pra ela E nada, não consigo E vou deixar esse minério aqui Depois eu passo no Saibara Lá também Pra pedir pra ele expandir Pode até deixar equipado aqui a marreta Aí ele dá uma aumentada boa no level da marreta E aí pelo menos já vai dar pra quebrar algumas pedras grandes Que estão espalhadas por aí Ih, tá tendo cena aqui Eu acho que envolve a Eli O que será que ela quer? Puta, velho Eu só queria entregar as flores pra Karen Cara, eu sei que não vai ajudar Ah Porra, eu não fiz nada O coração dela fica no roxo, meu Olá, como está a fazenda? Seguinte galera Eu não me interesso muito pela Pela Eli Mas aí caso vocês se interessem Eu vou dar uma pausa aqui Vou pesquisar Qual que é a melhor opção Pra vocês responderem aqui pra ela Então tá galera Eu até fiz uma pesquisa aqui Pelo que eu entendi É Quando o coração dela chega no roxo Vai acontecer esse evento aqui E a melhor opção, né Pelo que eu li aqui É Colocar a segunda aqui Fun Divertido Ela perguntou como está Trabalhar na fazenda Aí você responde divertido Responder hard Não é difícil É Vai diminuir um pouco O afeto dela com você E responder tarry Cansativo Eu acho que não vai mudar em nada Então caso vocês queiram Casar Se relacionar pelo menos Com a Com a Eli Escolha uma segunda opção aqui Eu vou escolher hard mesmo Porque pra mim não faz diferença Bem Isso é porque Ela pode ver O coração dela até voltou no preto Isso é porque Você tem Estava fácil antes Trabalhos Ajudam Pessoas e animais Em bons trabalhos Pra fazer Sei lá Não entendi nada Que ela falou Mas pra mim não Não faz diferença Mas caso vocês queiram Se relacionar com ela Escolham A opção Fun O que eu não entendi É como que o coração dela Chegou no roxo Cara Porque Eu não dei nada Pra ela Nossa Finalmente Eu vou conseguir Entregar presente Pra Karen Cara E eu parei Pra ver Também galera Se compensa Plantar Cebola Ainda nessa estação Nesse mês Mas não compensa não Porque a cebola Demora oito dias Pra Pra você conseguir colher Depois que você planta Então Não tem como Mais nesse mês Então Depois que eu colher A próxima Fazer a próxima colheita De cebola Que logo Logo Vai acontecer Aí eu nem preciso Mais comprar semente Porque Não vai dar tempo De fazer a colheita Depois Ah Olha Ai meu Deus do céu Cara Isso que dá Ficar falando muito A gente A gente se distrai Velho Mil ano Eu esperei Pra conseguir Dar aquelas flores Pra Karen Consegui lá Um pouco de Afeto Com ela E aí eu burro Esse burro Que vos fala Vai lá e dá um minério Que é um presente Que ela odeia E aí Todo afeto Que eu devorei Pra conseguir Eu perdi Por causa Daquele minério E pra piorar Eu vou ter que ir lá Atrás de outro Pra poder entregar Pro Saibara Cara É muito rolo Aproveitar Que eu tô aqui Vou comprar Os animais Que eu queria Antes que não Deia logo E o vídeo Já tá Até meio longo Já Então provavelmente Eu só vou fazer Mais esse dia Mesmo Então tá Vamos lá Vou comprar Uma vaca Cara Que nome que eu dou Pra uma vaca Um nome Que com certeza Mudaria Pra uma filha E uma ovelha Nossa Cara Eu tô muito Sem Tô muito Sem criatividade Pra dar nome Cara Também você coloca Aí 10 galinhas 10 vacas 10 ovelhas 30 animais Que você tem que nomear Cara O cavalo Tudo bem O cavalo Como é um só Aí dá pra pensar Que ele dá um nome Mais da hora O cachorro também Aí deixa eu mostrar Pra vocês Galera As opções Aqui né Tem que comprar Comida Comida de vaca E ovelhas São iguais O problema É que elas são Mais caras Do que as comidas De galinha Eu tenho que comprar Também Então deixa eu já Comprar aqui 99 Vai custar Quase 2000 Gold Então tem aqui Tem esse item Aqui que custa 3000 Que é uma poção Milagrosa Para vacas E aqui embaixo Tem a poção Milagrosa Para ovelhas E aí é o seguinte Galera Essa poção Ela vai fazer Com que Tanto a vaca Quanto a ovelha Fiquem grávidas Só que cara Toda minha vida Eu só usei isso Uma vez E não gostei Porque tudo bem Tipo se eu quiser Comprar mais uma vaca Eu vou gastar 6000 Agora se eu colocar A vaca que eu já tenho Para engravidar Vai custar 3000 Só que assim Fica mais barato Fica metade do preço Tudo bem Só que aí tipo Vai demorar Eu uso o item Na vaca Ela vai ficar Grávida por 20 dias E nesses 20 dias Eu não posso Tirar leite dela Então o prejuízo Já começa aí E aí tipo Beleza Passa os 20 dias A vaquinha nasce E ela nasce pequena Não dá para tirar leite Depois Ela fica média Não dá para tirar Leite ainda Só para vocês terem noção A vaca Que eu comprei agora Já está média Então eu vou ter que esperar Uns dias Para tirar leite ainda E aí só depois Que ela estiver grande No tamanho máximo Mesmo é que eu vou conseguir Tirar leite Então demora É complicado E aí para mim Eu particularmente Nunca achei que compensaria Pagar metade do preço Para deixar uma vaca Grávida Só que Porque ia demorar muito Para depois conseguir Tirar leite Para vocês terem noção Só agora Que eu comprei Uma vaca Que vai estar média Que não vai estar No tamanho máximo ainda Eu já não consigo tirar leite Imagina se eu colocar Esperar uma nascer Uma que nascer Eu tenho que esperar Vários dias Para poder tirar leite dela Então não compensa Ovelha até compensaria Um pouco Não Aí que não compensaria mesmo Porque 3 mil Para engravidar uma ovelha E 4 mil Para comprar uma nova Mil só de diferença Então compensa Bem mais do que vaca Só comprar mesmo Entendeu Não ficar colocando Para engravidar E aí tem as opções De vender vaca E ovelha Comprar medicamento Não é coisa Mesma coisa Que acontece Com as galinhas E tem aqui O sininho Que é para chamar Tudo rebanho Quando você tiver Aquele monte De vaca E ovelha É eu acho útil Assim Vamos supor Que eu coloco Os animais Todos para fora Da fazenda Para ficar lá Na plantação O que é bom Até Porque aí Eu não preciso Ficar dando comida E aí tipo Eu descubro que vai chover No próximo dia Eu tenho que Desesperadamente Colocar todos Para dentro Do celeiro Aí é só eu ficar Tocando o sininho Que eles vêm Devagarzinho Eles vão vindo E vai facilitando Um pouco a tarefa Mas isso eu vou deixar Para uma próxima Mais para frente Eu compro Esse sininho Eu acho que é Uma ferramenta Que por enquanto É dispensável Mas chega As explicações Já comprei Tudo que eu preciso Por enquanto Então tá Eu vou lá Agora ver Se eu consigo Mais um minério De bronze Porque aí Eu já aproveito E tanto A maquininha De tirar leite Da vaca Quanto Quanto a tesoura Para tirar a lã Das ovelhas Eu já aproveito E compro Quando eu for lá Pedir para o Saibara Melhorar A marrita E aí eu finalizo O vídeo né galera Claro que vai ficar Faltando eu conseguir Mais madeiras Nesse dia Mas isso eu posso Fazer em off Depois Tomara que eu não demore Para conseguir aqui A pedra Cara eu fui muito burro Aquela hora velho Simplesmente esqueci Que eu tinha uma Uma pedra de bronze Na mochila Já fui entregando Tudo que eu tinha Para a Karen Puta agora Eu não consigo encontrar Nossa Personagem Logo logo Já vai estar Desmaiando Já Caramba Velho Aí Então tá Cheguei aqui Na ferraria No ferreiro Vou deixar Equipada aqui A marreta E é importante Já que eu quero Comprar outras Ferramentas Eu deixei para Comprar primeiro As ferramentas Porque se eu Se eu pedir Para expandir A marreta Primeiro Aí ele vai Me expulsar Daqui E aí Eu não vou conseguir Comprar as ferramentas Que eu preciso Surgiu aqui A opção Galera De fazer A máquina De maionese Que é legal Também Porque essa máquina Fica lá No galinheiro E se eu jogar Um ovo Lá dentro Eu vou poder O ovo vai se transformar Na maionese E aí eu posso vender E a maionese Vale mais Só que eu não posso Fazer ainda Porque eu vou precisar De um minério Uma pedra preciosa Que eu vou conseguir Só numa outra caverna Que só fica Disponível No inverno Surgiu também A opção aqui De presente De garotas Para as garotas Que eu posso pedir Para o Saibara fazer Só que eu vou precisar De um outro minério Mas que eu só encontro Nessa caverna também Que só fica disponível No inverno Então tá Eu vou comprar aqui As ferramentas Que eu preciso Então é o milker Para tirar Leite Das vacas Tomara que eu tenha Espaço ainda Para conseguir uma tesoura Clipers Ou clippers Beleza Deu certo Meu dinheiro Já está todo Indo para o saco Já Tá Ele até explicou Aqui Que para mim Melhorar a ferramenta Eu tenho que estar Com a ferramenta Equipada E com o milheiro Na mão Tá Beleza Vamos lá Saí aqui Já me expulsou Da loja dele Então eu só vou mostrar Os animais Que eu comprei Para vocês E depois eu encerro O vídeo E deixo Para conseguir Mais madeira em off O outro Está trabalhando A todo vapor Aqui Metendo louco No serrote Aqui Então tá Tá aqui A minha ovelha Que eu já vou tirar A lã Dela Aqui Até aparece Um coraçãozinho Ali ó Mas como a ovelha É nova O lã Ainda é pequeno Eu posso Tentar conversar Com ela E também Eu posso Escovar Ela Essas três Essas três coisas Que eu fiz Nessa mesma ovelha É importante Que vocês façam Todos os dias Porque daí Vai aumentando Aqui Mesmo que meio devagar Vai aumentando Aqui os corações Dela Então Quanto mais Quanto mais corações Ela tiver Quando chegar O festival Das ovelhas Maior serão As chances Dessa sua ovelha Ganhar o festival E começar A dar lã de ouro Então se ela tiver Dez corações É certeza que ela Vai ganhar Entendeu A vaca É a mesma coisa O problema É que a vaca Como ela está No tamanho médio Ainda Eu só posso Conversar com ela E passar A escova Eu não consigo Tirar leite ainda O bom da vaca É que ela consegue Dar leite todo dia Agora as ovelhas Não sei exatamente Elas não conseguem Dar lã todos os dias Elas conseguem Sei lá Uma vez por semana Uma vez a cada Dez dias Isso É o lado ruim Das ovelhas As vacas Depois que elas crescem Que elas ficam adultas Elas conseguem Dar leite todos os dias Então Não pode esquecer Também de alimentar Os animais Assim como as galinhas Porque senão Elas vão ficar doentes E vão acabar morrendo E jamais Deixar os animais Na chuva Se vocês deixarem Elas do lado De fora do celeiro Elas do lado De fora do celeiro Então tá né galera O vídeo é esse Já está meio longo Já Vou fazer uns cortes Para não ficar Muito longo Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Se possível Deixa um gostei Aqui embaixo Para ajudar o canal E se inscrevam aí Para acompanhar Os próximos vídeos Dessa minha série Beleza Galera Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau